Olá pessoas dessa realidade, tudo bem? Aqui é o Kiyoshi e hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês que querem ser VTubers também. Eu vou mostrar como é fácil dar vida ao seu personagem. Seja através de vídeos, de live streams, seja aqui no Youtube ou qualquer outra plataforma de vídeos de qualquer cor. Por que VTubers? Personagens virtuais já existem há muito tempo. Não só lá de onde eu venho, mas aqui nesta realidade também, obviamente. Mas em 2020, isso explodiu por causa da situação que o mundo passou. Tanto que atualmente, até no meio mainstream, há referências para algumas VTubers por aí. Porém, eu também queria avisar que a própria comunidade brasileira de VTubers cresceu bastante. Então, aqui tem um ótimo lugar para criarmos amizades. Como eu começo? Eu recomendo que antes de começar, você pense bem se é o que você quer. Afinal, ser um VTuber não é diferente de ser um Youtuber ou um Streamer normal. O humano vai ter dias que você vai estar cansado, mas as pessoas que gostam de você vão estar esperando. Então, tem que passar por cima do seu cansaço, tristeza e qualquer outra coisa para se apresentar e falar com as pessoas que gostam de você, que estão te esperando. Outra recomendação que eu faço é você pensar bem na sua história. Afinal, a maioria dos VTubers neste mundo são tratados como personagens. Então, ainda que você seja apenas um avatar fofinho para sua pessoa, ou seja um ser de outro mundo, de outra dimensão, pense bem na sua história, mesmo se você não for contá-la. Ah, uma última dica, busque referências. Veja a VTubers que você gosta e analise por que eu gosto dessa pessoa, o que ela faz de legal e traga isso para você. Se inspire e ainda mais, seja melhor. Faça logo o tutorial. Tá bom, tá bom. Eu vou mostrar para vocês o programa que eu uso, que se chama Reality. É um aplicativo gratuito que está na Play Store e na App Store também. Mas existem vários aplicativos para criar avatares. Se vocês quiserem vídeos sobre eles, é só avisar que eu vou fazer também, ok? O Reality é um aplicativo muito simples. Assim que você faz o seu cadastro e entra, você já cria seu avatar. Na primeira vez que abrir, por favor, vincule sua conta. Não vai querer perder o seu perfil, né? Então nesse momento, lembre-se de sua lore. Lembre-se de sua história. Eu sei que o aplicativo tem suas limitações, mas ainda assim, tente deixar o mais próximo possível, ok? Existem algumas opções depois menos relevantes caso você queira fazer suas lives. Por exemplo, a qualidade de imagem influencia apenas como você se vê. Cada pessoa vê segundo a sua qualidade. Por isso, se você tem um aparelho um pouquinho mais fraco, como eu, eu recomendo que não deixe a qualidade muito alta, porque o aparelho esquenta e bateria não combina com o calor. Pronto! Com o seu perfil aqui, você já pode fazer lives dentro do próprio Reality. Viu como é simples? Agora você é um VTuber! Se você quer fazer lives fora do Reality, você precisa apenas espelhar a tela do celular para o computador. Eu vou falar em mais detalhes sobre essa configuração, Reality com OBS, num próximo vídeo. Se vocês quiserem, deixa nos comentários se vocês querem. Só que, ainda assim, dentro do próprio Reality, você já pode conhecer pessoas novas e fazer lives muito legais lá dentro. Espero que tenha gostado do vídeo. E se quiser mais dicas, entra no nosso Discord. Lá podemos discutir e se ajudar, ok? Obrigado por assistir o vídeo e... Até mais! E aí